O teu corpo é doce como um pato de mel Que se come e não se enjoa É tambor quando se tem Faz bem a qualquer hora Me lambuza, me tonteia Me leva ao prazer Não dou para ninguém Tudo isso é seu, meu bem querer Não fique azedo não Sou seu pato de mel Você é o meu limão Limão com mel É mistura tão gostosa Mas não fique assim tão frosa Você pode me perder Vamos misturar No desejo completar Vamos juntos nos amar Só vai dar eu e você Vamos misturar No desejo completar Vamos juntos nos amar Só vai dar eu e você Limão com mel Nosso amor caiu do céu 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 Limão com mel Limão com mel A mistura que dá certo O teu corpo é doce Como um papo de mel Que se come e não se enjoa É tão bom É tão bom quando se tem Faz bem a qualquer hora Me lambuza, me tonteia Me leva ao prazer Não dou para ninguém Tudo isso é seu Meu bem querer Não fique azedo não Sou seu favor de mel Você é o meu limão Limão com mel É mistura tão gostosa Mas não fique assim tão frosa Você pode me perder Vamos misturar No desejo completar Vamos juntos nos amar Só vai dar eu e você Vamos misturar No desejo completar Vamos juntos nos amar Só vai dar eu e você Limão com mel Nosso amor caiu do céu Limão com mel Nosso amor caiu do céu Limão com mel Nosso amor caiu do céu Limão com mel Nosso amor caiu do céu